Oi! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ilana. E no vídeo de hoje, eu vou levar vocês para conhecer o maior Pai Natal de Portugal. Bom, o vídeo de hoje é um vlog, né? Acho que já deu para entender. E está aí no nome também do vídeo, na descrição. E é isso, gente! Eu vou levar vocês para conhecer o maior Pai Natal daqui de Portugal. É uma decoração muito bonita. Eu já fui ano passado no meu primeiro Natal aqui em Portugal. E esse ano, eu vou gravar tudo bonitinho para vocês. Porque, de verdade, é muito bonito. E é isso. Eu vou começar a me arrumar agora. São 5h45 da tarde. Até lá, é na cidade de Águida. Para quem não sabe, eu vivo em Viseu. É mais ou menos uma hora de viagem. E compensa, gente. Porque, de verdade, é muito bonito. Então, eu vou me arrumar rapidinho. Eu estava fazendo... Como que é o nome? Pizza enrolada. Eu estava fazendo pizza enrolada para levar no meio do caminho. Para a gente poder ir comendo. E é isso. Eu vou me arrumar e já volto para mostrar para vocês. Gente, estamos saindo de casa agora. Esse é o look. Esqueci de mostrar para vocês. Mas vou mostrando o caminho para vocês. E olha como que está aqui em frente de casa. Olha que bonito. Boas festas. Está escrito. E olha como que está aqui. Gente, chegamos aqui na cidade. Não está tão frio como a gente imaginava. Mas, mesmo assim, está geladinho, sabe? Eu achei que ia estar mais frio ainda. Mas está bom. Estou aqui com o meu look. Já mostrei para vocês, mais ou menos, né? Estou com um sapato branco. Calça jeans e uma jaquetona. Minha maquiagem. E é isso. Eu vou mostrar agora a cidade para vocês. Gente, tem quem pense que não. Mas eles decoram tudo. Isso aqui é uma loja do cidadão. E olha o tamanho do guarda-chuva todo colorido. Olha aqui. Está lindo. Eu vou subir aqui as escadas para mostrar para vocês aquilo ali. Olha ali que lindo. Aquela árvore toda bonitinha. Olha essa decoração. E a gente ainda nem está no principal, tá? Só para deixar claro. Gente, é realmente tudo decorado. Olha isso. As ruas. Ó. Eu vou virar e vai continuar tendo. Olha, então. Enfim, como eu estava dizendo, eu vou virar e ainda vai ter decoração. Olha aqui. Um fusca. Um fusca de Natal. Eu entrei dentro do carrinho. Ah, e não era fusca, tá? Porque eu sou brasileira e eu acho que tudo é fusca. Mas era um carrinho antigo da época. Gente, olha. No meio do caminho. Você já consegue ver a cabeça do Papai Noel ali, tá vendo? Ah, eu achei incrível isso. Gente. Vocês estão ouvindo a música? As ruas tocam músicas de Natal. Estes também são giros. Estes também são giros. Estes também são giros. Estes é uma trabalheira. E temos mais decoração pela rua, gente. O que mais tem decoração, gente? É isso. Eu estou achando isso tudo muito lindo. O que vocês estão achando? Muito bonito, né? Gente, eu queria que vocês sentissem o cheiro. Está tipo assim, cheirando muito churros. Eu acho que eu vou ter que comer. Está com um cheiro muito bom. Muito bom mesmo. Vou mostrar para vocês. Ali tem de Nutella, mas está fechado. Aí tem essa grandona aqui, olha, que está lotada. Aí tem ali um pouco de churiço. Não sei se está dando para vocês lerem. Acho que aí a luz está estourando. Mas tem outros ali. Só que aqui está tendo um showzinho dos praxes. Ali, olha, vou lá mostrar para vocês. Olha, a decoração está aqui. Mas eu vou ali rapidinho para mostrar para vocês o showzinho. E eu já venho aqui mostrar para vocês. A CIDADE NO BRASIL Bom, galera, vamos entrar. Águeda é Natal. Olha que lindo. Olha isso aqui. Quanta coisa linda. Vou mostrar um por um para vocês. Ali tem um barzinho. Ali tem uma casinha para tirar foto. Olha que lindo. E o mais esperado. O Papai Noel. Ou o maior pai. Natal. Do mundo. Eu falei que era de Portugal, né? Pois bem. É do mundo. É um recorde isso aqui. Ele merece um 360, né, gente? Olha isso. É tudo muito bem feito. Tudo muito bem detalhado. Olha as menininhas ali em cima. Eu acho que o áudio vai ficar um pouco ruim. Porque está a maior barulheira aqui. Mas só esporte, gente. Gente, olha aqui. Eu vou diminuir para vocês verem. Gente, olha o que os meus pais compraram. Um guarda-chuva. Porque só tem guarda-chuva aqui em Águeda. Escrito Águeda. Muito bonitinho. Todo coloridinho. Minúsculo também. Gente, olha que bonitinho. Um duende. O tamanho da minha cabeça. Muito bonitinho. Mas agora estamos indo embora. São 9h20, eu acho. 9h50. Eu achei que era 9h19. Meu Deus do céu. Estou cega já. Ai, estou cansada, gente. Porque tem que andar. Porque, tipo assim, é uma cidade pequena. Mas tem que ficar dando volta. E é morrinho. E tudo. Mas as decorações super valem. Não comprei os churros. Agora bora embora. E é isso. Simplesmente. Eu já estou aqui em casa. Pronta para dormir. São 1h25 da manhã. E eu vou lá da noite. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ai, eu estou morrendo de sono. Eu vi um caminho todo dormindo. A gente passou em Aveiro. Que é a cidade ali do lado. E... Para ver. A decoração de lá. Mas não tinha muita coisa. Mas tinha umas coisinhas também. Só que o meu celular já estava acabando a bateria. Então eu nem gravei para vocês. E eu também estava morrendo de sono. E eu deitei. E dormi. Então eu cheguei aqui. Fiz minha skin care. E agora eu vou deitar. Para dormir de vez. Aqui na minha caminha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer. A decoração de Águeda junto comigo. Eu já tinha conhecido. Mas eu queria mostrar para vocês. E é isso, gente. Um beijo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Compartilha com todo mundo. Curte, comenta. Faz tudo aquilo. E é isso. Me segue nas minhas redes sociais. Se você não me seguir. Estou de olho em vocês. E é isso. Vou dormir. E amanhã eu acordo cedo. Para pintar o cabelo. E cortar. E amanhã também. Eu vou comemorar com o meu aniversário. Vou comemorar o mês do orçário com o meu namorado. É isso, gente. Acho que é melhor eu dormir. Porque eu não estou pensando mais. Beijo.